Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, vou estar aí no palco Fábrica de Empreendedores. Hoje a gente vai estar iniciando essa, tendo mais uma atividade aí com o Tiago Cunha e a Giovana Serenato. Eles vão estar falando aí um pouco como as startups podem transformar os negócios tradicionais. Mas vou estar chamando aí o Tiago e a Giovana para eles poderem dar o início à atividade aí. Pode colocar na tela aí o Tiago e a Giovana, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Giovana. É, pedi para colocar o Tiago aí na tela também. Aqui ele entrou e saiu aqui, só um minutinho. Pode colocar ele aí na tela, Otávio, por favor. Aí entrou. Bom dia, vou deixar vocês aí iniciar a apresentação. Assim que puder colocar a sua apresentação, só você me avisar que coloca a sua apresentação na tela aí. Tá bem? Obrigado. Pode iniciar. Beleza. Já está no ar. Beleza, Gabriel. Obrigada. Compartilhar aqui a apresentação. Preciso de um sinal para ver se está certo. Está tudo certo. Sua tela já está no ar. Sua apresentação. Beleza. Bom, pessoal. Bom dia. Boa tarde já, né? Para quem já almoçou. Para mim, é bom dia. Quem não almocei. Eu sou Giovana Serenato, analista da Unidade de Inovação do SEBRAE Nacional. E junto com o meu colega que está aqui, que logo se apresenta, a gente quer bater um papo hoje bastante descontraído sobre este tema. De como que as startups podem transformar os negócios tradicionais. Agora, antes da gente entrar no nosso bate-papo, queria ver quem está nos assistindo aqui e me conte quem é você. Se você é uma startup, se você quer ser uma startup, vou pedir para o Gabriel nos ajudar se vier alguma interação aqui no chat, para a gente começar a esquentar os motores. A gente teve alguma resposta? A gente teve alguma resposta? Bom, beleza. Vamos seguindo por aqui. Quem sabe a gente vai ter aí novos convidados entrando aqui, novos participantes. A nossa ideia hoje, pessoal, é conversar um pouquinho sobre, entender um pouquinho sobre como que os pequenos negócios tradicionais, eles também podem inovar a partir do apoio de startups. E para começar a nossa fala, vou trazer aqui o meu colega Tiago, para a gente apresentar para vocês uma pesquisa que o Sebrae fez em 2019, onde conta um pouquinho dessa dinâmica, dessa relação entre o mundo das startups e o mundo dos pequenos negócios tradicionais. Ti, você abre esse jogo aí para a gente? O Henrique aqui mencionou, né, eu sou um startup em fase de MVP, muito bacana Henrique, que bom que você está aí com a gente, tem muita coisa interessante que a gente vai falar aqui, já pode servir aí para a sua validação, para esse estágio de maturidade. Bom, eu sou o Tiago Cunha, também sou colega aí da Gio, né, dentro da unidade de inovação do Sebrae Nacional. Com saudade de dar aquele grito na Campus Party, né, uou, mas enfim, vai ter que ser por aqui, vai ter que ser à distância, né, mas de toda forma entregando conteúdo aqui, espero bem, é relevante para vocês, para as startups, para pequenos negócios tradicionais. Então, vocês aí, campuseiram, usem e abusem, principalmente desse palco aqui, que é a fábrica de empreendedores, que é isso que a gente quer formar, mais empreendedores, melhores empreendedores. Bom, esse tema é fascinante, né, porque a gente está falando de inovação aberta, então, como que as startups, né, as empresas de base tecnológica, o Henrique aí, provavelmente, já deve estar pensando, quem será o principal cliente dele, né, se é uma corporação, ou se são aglomerados de pequenos negócios. E aqui a gente vai trazer algumas possibilidades, principalmente focada em como você, que está desenvolvendo uma solução inovadora, uma startup, ou você que já tem uma solução tecnológica, pode, de repente, ajudar pequenos negócios tradicionais, aumentar a sua capacidade, aumentar a sua competitividade, consequentemente, a sua produtividade. E essa temática de inovação aberta, ela é interessante, porque dentro de um slide aí, a gente tem o, a definição do Henrique, né, sobre inovação aberta, né, tem todo ali um conjunto ali, uma teoria, que ele cunhou em 2003, esse termo, mas de forma bem pragmática aqui, pessoal, eu gosto de falar que a inovação aberta, ela é você estourar a bolha da sua empresa, é você estourar aí, você quebrar os quatro muros da sua empresa, e buscar fora, buscar no mercado, parcerias, seja para implementar a sua solução, seja para acelerar a sua solução, seja para você evitar riscos. Então, assim, o que a gente quer com um projeto de inovação, né, a gente quer que ele seja vitorioso, que ele obtenha sucesso. Para isso, a gente precisa interagir ao máximo com os nossos públicos, né, seja com um pequeno negócio, seja com o nosso cliente, pessoa física, enfim, seja com os parceiros, grandes empresas. Então, muitas vezes, a gente precisa calçar ali as sandálias da humildade, né, e isso é muito interessante, e principalmente a pessoa aí, o CEO da startup, né, o diretor aí da startup, calçar as sandálias da humildade, entender que eu não tenho todos os recursos, não tenho todo o conhecimento, mas buscar e parcerizar pode ser um bom caminho, né, e a inovação aberta fala um pouquinho sobre isso, como que você pode quebrar esses muros e, efetivamente, fazer mais e fazer melhor, e esse é o nosso grande objetivo, né. Afinal de contas, nós temos recursos tanto financeiros quanto econômicos limitados, então, mais do que nunca, a gente precisa aí utilizar todas as fontes, seja de um conhecimento técnico, seja de uma disponibilidade de recursos para a gente fazer o nosso projeto acontecer, né. Então, isso é muito interessante, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês aqui, independente do seu perfil, usem e abuse da colaboração, usem e abuse das pessoas, principalmente num fórum como a Campus Party. Então, pode bater na porta aí do Tiago, da Giovana, podem bater na porta do Sebrae, devem bater na porta do Sebrae, depois a gente vai deixar os nossos contatos lá no final, para justamente vocês consumirem, buscarem essas informações, porque sozinho a gente vai chegar num lugar muito curto, né, vamos tentar chegar mais longe, para isso a gente precisa estar próximo de pessoas. E aí a gente vai falar aqui de uma pesquisa que nós fizemos, né, justamente para entender os fatores que facilitavam e impediam a aproximação entre startups, né, empresas de base tecnológica, empresas que estão trabalhando ali com as tecnologias emergentes e resolvendo os problemas da sociedade, com pequenos negócios tradicionais. Ou seja, como que eu posso embutir tecnologia dentro de um pequeno negócio tradicional, por exemplo, uma padaria, para fazer esses negócios acontecerem de forma mais produtiva, né. Então, a gente fez essa pesquisa para poder entender esses fatores que facilitavam e impediam essa aproximação, porque a gente começou a perceber alguns gaps aí, algumas falhas desse processo, seja de comunicação, seja de entendimento, e ficou claro, após entrevistar um conjunto de pequenos negócios tradicionais, né, eu estou falando de padarias, confeitarias, empresas da construção civil, mini-mercado, salão de beleza, e também entrevistamos uma gama de startups para poder entender, poxa, por que você não está vendendo para um pequeno negócio, né, por que você não pode buscar um pequeno negócio, o que te aflinge? E aí, algumas informações foram super interessantes, eu vou mencionar algumas aqui, para depois passar a bola para a minha colega Giovana, a gente primeiro, do lado dos pequenos negócios tradicionais, e você que está querendo vender para um pequeno negócio, né, você precisa entender que ele, esse termo até, startup, essa questão de, ah, eu vou utilizar, de repente, uma solução inovadora, mas custa muito, então, existem esses preconceitos, né, no sentido de, olha, eu, pequeno negócio tradicional, por que eu vou confiar numa solução que ela é gratuita, né? Isso foi um ponto que chegou na nossa pesquisa, assim, ela é gratuita, eu não vou confiar, por que? Eu não estou pagando por isso, o que eles vão fazer com essas informações? Então, a gente percebeu uma falta de entendimento dos modelos de negócio das startups, que a gente sabe que pode ser que ela não ganhe daquele cliente, né, pequeno negócio, mas ele está ganhando, de repente, de uma indústria, e aí, começamos a perceber também, um preconceito também desses empreendedores de que as soluções são muito caras, né, então, ah, quando eu falo de tecnologia, na hora vem aqueles valores muito expressivos, né, aquelas cifras altas, e muitas vezes a gente sabe que não, às vezes são soluções gratuitas, às vezes com custo mensal, né, de mensalidade, quando a gente está falando de um software como serviço, aí, e geralmente por R$39,90, R$99,90, esse pequeno negócio tradicional, ele consegue resolver os problemas, né, ele consegue resolver, de repente, aumentar a competitividade, agregando valor para o cliente dele, que esse é o principal ponto, né, porque a gente inova por um único motivo, para agregar valor para o nosso cliente. Então, esses pequenos detalhes, né, que a gente percebeu que é principalmente uma falta de entendimento e de comunicação, a gente começa a criar alguns programas, e a Giovana vai comentar sobre alguns, para poder facilitar esse aprocho, né, e do lado das startups ali, a gente está também olhando e preocupados com as aflições que elas têm, dentro dessa pesquisa foi mencionado, ah, mas eu não consigo vender para os pequenos negócios, porque eles são bem individuais, né, eu não consigo bater na porta de cada um, por mais que eu faça isso pela internet, o meu custo de aquisição é muito alto, então, assim, eu preciso vender para grandes empresas, então, esse é um preconceito também, é uma informação que as startups possuem, inclusive, muitas começam a sua empreitada tentando vender para uma grande empresa, e que até aí não tem nenhum problema, mas é muito difícil você já começar a vender para uma grande empresa, né, os pequenos negócios, eles são mais acessíveis, de repente, você consegue, com um aglomerado de pequenos negócios tradicionais, você consegue atender uma demanda estruturante daquele segmento, e a partir disso, você consegue resolver um problema de uma cadeia, olha que interessante, então, num primeiro momento, você pode pensar, ah, mas o pequeno negócio não tem escala, né, porque é muito pulverizado, mas se a gente conseguir trabalhar com aglomerados, com grupos, com associações, com sindicatos que trabalham com aquele nicho, e você consegue atender, ou adaptar o seu modelo de negócio para atender aquele nicho, olha que interessante, só de padarias, para exemplificar aqui, nós estamos falando de 100 mil padarias no Brasil, imagina que você consiga 1%, 2%, 5% de uma demanda expressiva como essa, olha a capacidade de escala do seu negócio, pode ser que, em um primeiro momento, inclusive, você nem tenha capacidade para poder fazer isso, por quê? Porque a sua empresa ainda está num momento inicial, então, a gente enxerga aqui, como o Sebrae, uma grande possibilidade de conexão desses mundos, depois a gente pode compartilhar também essa pesquisa na íntegra, porque tem muitas coisas interessantes, eu não vou conseguir passar aqui por tudo, né, nesse sprint, e por isso eu quero fazer esse fechamento dessa mini introdução aqui, e passar agora a palavra para a Giovana, para ela falar um pouquinho mais de algumas vantagens aí, o que o Sebrae está aprontando, para poder conectar esses dois mundos, pequenos negócios tradicionais e startups. Giovana, o que o Sebrae está aprontando aí para essas empresas? Legal, Ti, antes de te responder, eu queria conversar com a nossa startup, que espero que está nos ouvindo aqui, e perguntar para ela se ela já tinha pensado em vender, ou modelar o negócio dela para os pequenos, depois dessa sua explicação, quem sabe ela possa ter mudado de ideia, ou confirmado a ideia, então, vou pedir para ela, se ela estiver aqui entre nós ainda, responde para a gente no chat, e enquanto isso eu vou contar o que o Sebrae está aprontando aí, nessa, nessa, nesse desafio, né, de trazer inovação para os pequenos negócios tradicionais, pequenos negócios tradicionais, que são o motivo da existência do Sebrae, que são a maioria das empresas que a gente atende, a gente está falando aqui, como você já falou, de padarias, mas aí eu colocaria aqui também o mercadinho, o pet shop, o salão de beleza, todos esses pequenos negócios que vocês, também como consumidores finais, encontram nos seus bairros, que é a grande massa, que é o grande movimento da economia do país, né. Bom, depois de tudo isso, a gente resolveu, depois de diversos aprendizados, a gente resolveu colocar isso dentro de um grande programa, e o programa se chama Catalisa MPL, né, de micro e pequena empresa. Catalisa é o programa de inovação aberta do Sebrae, e ele se divide em quatro eixos, um desses eixos é o MPL. E o que ele faz? Aqui são os outros eixos que compõem o Catalisa, junto com uma plataforma digital, a nossa comunidade catalisa dentro da plataforma World Labs. Bom, o que o Catalisa MPL faz? Então, são iniciativas de inovação aberta para esses grupos de pequenos negócios tradicionais. A nossa lógica, até para a gente pensar em mercado para as startups que estão aqui nos assistindo, ou podem se interessar pelo Catalisa MPL, é trabalhar por grupos, para ganhar escala, para conseguir eventualmente testar algumas soluções para um determinado setor, num determinado segmento desses negócios tradicionais. Então, sempre um movimento coletivo, né? A gente identifica problemas ou demandas desses grupos que podem, então, ser resolvidas ou pelo desenvolvimento, ou pelo aperfeiçoamento tecnológico, ou pela conexão, pura e simples, um plug and play de soluções que já estão aí no mercado. Soluções de vocês, startups, que estão aí no mercado buscando atingir determinados grupos que interessam a vocês, segmentos que interessam a vocês. Então, o Catalisa MPL está sendo pensado para isso. É um programa que, neste exato momento, está sendo avançado aí nas suas etapas de testagem, nas suas etapas de concepção. E, com absoluta certeza, no ano que vem, a gente vai estar fazendo um bom barulho aí pelo Brasil, disseminando esse programa via todos os SEBRAEs estaduais, que vocês podem, inclusive, se relacionar aí na cidade de vocês, procurar aí na cidade de vocês. E a gente espera que, a partir do ano que vem, a gente vai conseguir transformar, seja um pouquinho que for, dando um primeiro passo nesse processo árduo aí de transformação digital, de inovação para os pequenos negócios, que também, sim, podem inovar, que também, sim, podem se relacionar com startups. Bom, em rápidas palavras, até porque não é o objetivo aqui a gente ficar entrando tanto no operacional, mas a gente tem um primeiro desenho do nosso programa, que ele passa lá por uma fase de sensibilização, seja destes grupos de tradicionais, que, com certeza, tem diversos tipos de preconceitos, de barreiras, de dificuldades, né, para entender esse mundo da inovação, essas palavras em inglês, o que é esse raio de startup. Então, um momento de entendimento deste lado do tradicional para o inovador e, ao contrário do inovador, para o tradicional, né. Então, você, startup que está aqui, já pensou como é que você faria um pitch para um pequeno negócio, que vai ser, com certeza, muito diferente de um pitch para um investidor, de um pitch para uma banca técnica, né. Como será que seria um pitch para uma padaria, né, você chegar a falar com aquele empresário que tem uma padaria há 25 anos do seu bairro? Como você venderia o seu negócio? Como você apresentaria o seu negócio? Como seria o seu pitch, né? Então, a gente vai fazer um momento, dentro do programa Catalisa, de sensibilização, de qualificação, de entendimento desses dois mundos, né. A sequência, a gente vem com diversas entregas de conteúdo, eventualmente, depois da pandemia, visitas técnicas para se aprofundar e trazer um banho de loja para os dois mundos, né. Se não for no modelo presencial, modelo íntimo, ou se for no modelo totalmente remoto, também trazendo oportunidades de conhecer experiências, hubs, também de forma virtual. A gente está modelando isso, também pensando nessas possibilidades pós-pandemia e também ainda no modelo digital. Aí, esses empresários, eles ficam com a gente em diversas atividades, como workshops, como trabalhos coletivos, facilitando, então, o entendimento do que dor este grupo tem, né, depois de receber aí alguns conteúdos, o que que é inovação, inovação aberta, já alinhados, então, tentar identificar, olhar para dentro das suas empresas, qual que é essa dor comum, qual essa dor estruturante, por exemplo, do pet shop, do grupo de padarias, enfim. E aí, tendo esses desafios mapeados, a gente trazer, conectar, brincar de Tinder, né, um Tinder melhorado aí, para trazer esses solucionadores, essas startups, esses negócios digitais, esses negócios de impacto, por que não pesquisadores, enfim, para resolver esses desafios deste grupo de pequenos negócios, né, partindo depois para os tradicionais demodeis, esses eventos de conexão efetivamente comerciais, de troca, possibilidade de efetivação de parcerias, e a gente espera que muitos contratos, muitas assinaturas aí, das plataformas de vocês sejam feitas, e a gente consiga dar esse primeiro passo, começar essa primeira escalagem, para aproximar os nossos tradicionais, os nossos pequenos dessas soluções, desmistificando um pouco de que isso não é possível, é sim, né, modelando essas soluções para que elas atendam realmente essas dores, realmente o perfil dos pequenos, né, talvez modelando um pouco o negócio para atingir determinados grupos, talvez modelando um pouco a sua questão de preço para atingir, hoje, a realidade desse pequeno negócio, né, e aí, rapidamente, esse pequeno negócio ser mais inovador, ser mais competitivo, a partir desse plug aí com soluções, e ele entender que ele pode sair do operacional com essa tecnologia, ir lá um pouquinho mais, colocar o seu pezinho um pouquinho mais na estratégia, para ser mais protagonista do seu negócio, ter mais tempo para pensar em formatos, em diferenciações, em outras inovações, né. Bom, pessoal, a gente vai deixar esse restinho de minutos aqui, para vocês nos provocarem no chat com alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação que vocês tenham, e a gente já convida vocês a nos procurarem nas redes sociais, estão aqui os nossos QR codes do LinkedIn, acompanhem os canais do Sebrae nas redes sociais, vários outros colegas nossos estarão aqui na Campus Party fazendo suas falas, suas apresentações, e a gente convida você a se aproximar do Sebrae e da sua cidade, da sua região, com certeza tem alguma coisa interessante para você, para a sua startup, e a gente já deixa aqui o Catalyze MPE super aberto, à disposição para que vocês venham conhecer um pouquinho mais do que a gente vai continuar fazendo ao longo desse ano, e preparando vocês também para entrar nesse mundo da conexão e da inovação dos pequenos negócios. Obrigada, pessoal, Paulo, de repente tem mais perguntas aqui, né, Tia? A gente fica aqui mais um pouquinho. Isso, tem alguns comentários aqui, o Paulo de Parapuã falando que a palestra é muito legal, e o Albuquerque também menciona aqui que a inovação aberta é garantir a continuidade no futuro de um negócio, muito bacana, e a Juliana tem um comentário aqui que é bastante pertinente, né, sou gestora financeira e atenda pequenos negócios. Vejo que os pequenos negócios têm muitas dificuldades não só nas finanças, mas em todos os âmbitos, principalmente nesse momento de pandemia. É um comentário super relevante ao que a gente vive aqui, né, Giovana, assim, é nessas dificuldades, eu sempre falo que nessas dificuldades é que o empreendedor precisa encontrar, né, as oportunidades, e esse é um clichê, mas é o clichê mais verdadeiro que existe, porque o olhar do empreendedor precisa ser diferente, a mentalidade do empreendedor precisa também ser diferente, então é um convite aí para esses empreendedores se prepararem, né, porque as crises sempre irão acontecer, né, hoje está sendo de uma crise sanitária, mas daqui a alguns anos serão outras crises, e a gente precisa nos preparar, e isso significa que a gente precisa fazer hoje o que, por exemplo, a gente está falando aqui de se abrir para o mercado, né, de se conectar, porque no futuro, quando acontecer uma outra depressão como essa, a gente precisa se preparar e ter mecanismos aí para contornar essas situações, então, bastante pertinente o seu comentário, e contem com o Sebrae, inclusive, para essas parcerias para a gente conseguir ajudá-los, esses pequenos negócios em todo o Brasil a sair dessa crise da melhor forma possível. Maravilha! Eu acho que a gente já está com o nosso tempo esgotado, muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, valeu, Tia, nosso brother de sempre, a gente espera vocês com o Catalins MPR e vocês, né, nos ativando sempre que precisarem, estamos aí pelas redes sociais, pelo 0800, pelo nosso portal, obrigada! Um abraço, campuseiros, valeu, campuseiras, sucesso! Tchau! Tchau! Tchau!